A CIDADE NO BRASIL Contigo de novo em doce simpatia Venha mais uma vez para que eu possa deixar de chorar Através do teu desespero cruel Agora perdido e desamparado Eu me sento, eu suspiro, eu choro Eu desmaio, eu morro Na dor e miséria mortal sem fim A CIDADE NO BRASIL 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 I'm in deadly pain In endless peace I sit I sigh I weep I faint I die In deadly pain In endless peace I'm in me 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 I'm in me